Você está pronto? Part 1 Vamos ver! Mary e Kim estão em um hotel em Los Angeles para passar alguns dias. Vamos escutar sua conversa com Jeff, o funcionário da recepção. Boa noite. Pode me ajudar? Boa noite, sim. Nós temos uma reservação para a double room. O que é sua nome, por favor? Mary Sandoz e minha amiga Kim Jones. Vamos ver a nossa lista. Sim, a double room de junho 18 de junho 21 de junho 21 de junho. Can você fill in a registração form, por favor? Sim. Aqui você está. Obrigado. É o alimento de alimento? Sim, é. É o alimento de alimento. Nós oferecemos inglês e contínente alimento. É o alimento de alimento de alimento. Pode nos dar a wake-up call em 8 a.m., por favor? É claro. O que mais? Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? É há um cabelo em um cabelo? Sim, há um cabelo. E... O que é o hotel tem um quarto de fitness? Sim. Eu vou te dar um hotel brochure. Há muitas coisas que você pode fazer em nosso hotel. Obrigado. O que é isso? Não esquece a map. Ah, sim. Um mais coisa. Sure. Do you have a map of the city? Sim, aqui. Take this one. Great, thanks. Você é bem-vindo. Aqui está a sua key. Room 204. Marc. Marc? Você pode, por favor, ajudar essas mulheres com o seu carro? Bem, enquanto esperamos que Mary e Kim se acomodem em seu quarto, que tal se estudarmos algumas das frases que foram utilizadas no diálogo? Vamos seguir agora com Let's Talk. Let's Talk. Asking for hotel facilities. Nesta conversa, vimos como Mary perguntou sobre as comodidades e serviços oferecidos pelo hotel. Se quisermos saber, por exemplo, se o hotel tem uma determinada comodidade ou serviço, podemos fazer perguntas utilizando a expressão Is there, que significa A. Vejamos alguns exemplos. Também podemos perguntar usando o verbo HAVE da seguinte maneira. Quando queremos averiguar o preço de uma hospedagem, podemos fazer uma destas perguntas. Também é importante saber quais serviços estão incluídos no preço. Para isso, perguntamos... Is breakfast included in the price? Is dinner included in the price? Does it include breakfast? Does it include breakfast and dinner? What services are included? What services does it include? What services does it include? Uma forma singular, there is, e uma forma plural, there are. There is, there's. There is, there is, there is, there is. There is a beautiful hotel in the city. There is an indoor swimming pool in the hotel. There is a beautiful view from the room. There is a taxi at the hotel entrance. There is a bar in the garden. There are. There are. There are, é utilizado quando se fala sobre mais de uma coisa, situação ou pessoa. Olhe os seguintes exemplos. There are three beds in the room. There are two meeting rooms in the hotel. There are two swimming pools in the hotel. There are four tennis courts. There are two bars. There is, plus not, there isn't. Quando quiser formar orações negativas com there is, deve acrescentar a palavra not e usar a forma contraída, como no seguinte exemplo. There isn't an indoor swimming pool. There isn't room service in the hotel. There isn't Wi-Fi connection in all the rooms. There are, plus not, there aren't. Quando quiser formar orações negativas com there are, deve acrescentar a palavra not e usar a forma contraída. There aren't two swimming pools. There aren't tennis courts. There aren't many TV channels. There aren't hair dryers in the rooms. Para perguntar, deve-se colocar o verbo to be, antes de there. There is a fitness room. Is there a fitness room? There are good restaurants. Are there good restaurants? Look at these examples with there is. Is there room service? Is there Wi-Fi connection in all the rooms? Is there a conference room? Look at these examples with there are. Are there tennis courts at the hotel? Are there swimming pools? Are there brochures at the reception desk? Is there a receptionist at the front desk? Yes, there is. Yes, there is. No, there isn't. Is there room service? Yes, there is. No, there isn't. Are there tennis courts at the hotel? Yes, there are. No, there aren't. Uma agradável surpresa está à espera de Mary e Kim no hotel. Você me acompanha? Então clique em Are You Ready? Part 2.